As eleições presidenciais na Bielorrússia saldaram-se por manifestações dos partidários da oposição e pelas interpelações policiais de centenas de pessoas, incluindo vários candidatos presidenciais. Em duplex, desde Minsk, está Alexandre Lukashenko, presidente da República. Sr. Lukashenko, tornou-se notícia o estado de saúde do candidato presidencial Vladimir Niklaev, que foi seriamente agredido. Onde está neste momento? As imagens de Niklaev ferido correram o mundo. Quer que a Bielorrússia atual seja julgada a partir destas imagens? Ou pensa mudar alguma coisa? Sabe, a vida na Bielorrússia não se faz de imagens virtuais. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, queria corrigi-los. As eleições presidenciais na Bielorrússia não se saldaram pelo que disse. Aquilo passou-se depois das eleições. Quanto ao estado de saúde do ex-candidato à presidência, temos um sistema de saúde muito bom. Não é pior que o da França. Eles vão se ocupar dos problemas de saúde, incluindo o ex-candidato presidencial. Não sou médico e não quero intervir nessas questões. Se quer falar dessas arrobaças que têm sido organizadas ou provocadas por jovens, eu imagino que viu essas imagens. Penso que será bom ver as imagens dos candidatos, mas não apenas do candidato com o olho negro. Imagino que leiam igualmente as declarações do diretor da sua campanha, que não acusa a polícia absolutamente de nada do que se passou. São assuntos entre eles. Não é necessário fazer mais especulações. Não é necessário fazer mais tempo. Não é necessário fazer mais tempo. Centenas de pessoas foram interpeladas, numerosas foram identificadas, sete candidatos presidenciais detidos. Isto não tem precedentes. Não lhe parece que foi uma reação desproporcionada das forças de ordem? Tem medo da oposição? Sabe, enquanto viver, não terei medo das vossas estruturas europeias. Mas tenho medo de uma coisa. Sou o presidente reeleito do Estado belarusso que tem um povo. Devo garantir a paz e a segurança deste povo. Tudo o que ontem se passou foi registrado, incluindo pelos jornalistas estrangeiros, incluindo pela Eronius. Se forem honestos, mostrem o que se passou. Foram autênticos mutins e os seus organizadores e participantes devem responder por isso. Não perante mim, que não preciso. Não tenho sede de sangue. Vão responder perante o povo belarusso, de acordo com as nossas leis. Se aquilo se tivesse passado em França, responderiam de acordo com as leis francesas. Mas devo dizer, entre parênteses, que, ao contrário da França, nós não lançámos gás lacrimogénio nem jatos de canhões de água, tendo em conta as baixas temperaturas. Estamos distantes ainda da vossa democracia. Pode dar-nos a sua versão do que se passou? Estas pessoas violaram a lei? Vilaram a lei, mas não só. Ocuparam um lugar central, bloquearam a circulação em Minsk e subiram até a sede do governo. Provocaram devastação. Partiram vidros. Ponha aí as imagens da Eronius. Peço aos vossos jornalistas que estão a filmar-me essas imagens. Quando subiram para a sede do governo, destruíram o edifício governamental. Essa é a questão. Naturalmente, a polícia foi obrigada a tomar medidas adequadas, desinterpelando quem estava ali, incluindo os organizadores. Nós estamos a inquirir oito ou nove candidatos, mas apenas dois ou três. Se a Eronius é uma cadeia honesta, devo dizer que vos vejo de manhã à noite, que mostre as imagens do que se passou na Bielorússia e do que essas pessoas fizeram. Viveram, dois ou três, se a Eronius pôs. Então, pedirem uma foto e dê-la. A dispersão musculada dos manifestantes e as dúvidas sobre a forma de contagem dos votos são essas as causas da recusa dos observadores internacionais em reconhecer estas eleições como livres e democráticas. Aquilo não os desiludiu? Você não se expressa corretamente, Alexei. Tudo o que a missão dos observadores internacionais escreveu é um considerável passo em frente à relação ao que se passou em 2006. É um passo colossal, Alexei. E acredite que, sobre esta base, podemos construir as nossas relações com a Europa. Quem quiser realmente ver a situação na Bielorússia de uma maneira imparcial, pode fazê-lo. Aquilo não me desiludiu absolutamente nada, como você disse. Este é o primeiro ponto. O segundo. Estas eleições foram organizadas para nós e não para a missão da Organização de Segurança e Cooperação na Europa. Convidámos todos os que quiseram vir. Viram tudo o que queriam. Por isso, não estou preocupado. Estou convencido que todos os nossos problemas com a França e com a União Europeia serão resolvidos brevemente. Tudo aquilo passará, tudo aquilo é inútil. Interrogo-vos concretamente sobre os vossos objetivos. Não é necessário que a Euronews trabalhe de uma forma objetiva. Exatamente aqui no que respeita aos acontecimentos na Bielorússia não houve uma objetividade suficiente. O presidente russo o felicitou pela vitória. Passei metade do dia na conferência de imprensa. Quando voltar, verei todo o correio. Já recebi felicitações do presidente Nazarbayev, do Cazaquistão, Hugo Chávez, da Venezuela, de outros presidentes que me enviaram cartas de felicitações. Mas não tenho as últimas informações por causa da conferência de imprensa. Quando voltar ao gabinete, vejo o correio e digo-lhe assim, sem falta. E eu vou te dizer. Obrigado, senhor presidente. Sua o aprofundada em Bielorússia especialmente para Euronews dava belorússi presidente Alexandre Lukašenco. Obrigado.